Este acidente ocorreu na rua Itacolomi, envolveu um mob, placas de vitorino e uma moto, placa de londrina. O condutor da moto sofreu ferimentos e foi encaminhado a uma casa hospitalar da cidade pelo SAMU. Do carro, ninguém se feriu. A polícia militar também esteve no local. A colisão ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, em Pato Branco.